Olá, muita luz, muita paz, saúde, alegria aos nossos corações. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Ter consciência da sua vida, isso que é importante. Essa é a minha proposta aqui no canal. Eu estou sempre divulgando isso, que nós precisamos despertar a consciência. E a consciência se desperta aos poucos, tá certo? Vamos devagarzinho que a gente chega lá. Hoje eu trago o tema, aquele que se acha forte, este é fraco. Agora, é aquele que não sabe que é forte, ambos precisam se autoconhecerem. Porque se você não se conhece, você não sabe como é você nas suas potencialidades. Imagine aquele que se acha muito forte, ele se acha. Entre aspas, ele acha que ele é muito forte em relação a mulher, marido, mulher, afins, em casa, lá do trabalho, com as pessoas. Ele se acha, na virgulinha que você coloca, ele não é forte. Ele só acha. Ele é fraco. Ele é uma pessoa não fracassada porque não existe fracassado. Mas, no fundo, ele gostaria de ser forte e não é forte. Então, este é aquele que se acha. E tem aquele que tem uma potencialidade muito grande. Aquele ou aquela, tanto faz homem ou mulher, tem uma potencialidade muito grande dentro de si, mas não conhece, não sabe que tem essa potencialidade, que tem esse fortalecimento já predisposto na sua vida, nas suas entranhas, lá no teu inconsciente. Esse é o grande problema das pessoas não se autoconhecerem. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Você se conhece, você conhece as suas limitações e sabe também das suas qualidades. Então, não vai mais se achar que é melhor ou pior do que essa ou aquela pessoa, porque na vida não existe superior nem inferior, existe evolução. Cada pessoa tem a sua evolução. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu tenho as minhas experiências, você tem as suas experiências. A finalidade desse canal é colocar pragmaticamente as coisas. Na prática, falar do dia a dia, para que você possa enxergar e observar como que você está vivendo hoje. Então, se você se sente fraco, mas você não é arrogante nem prepotente, você tem uma certa humildade, então você vai sim conseguir começar a enxergar isso. E aí você vai trabalhando naquilo que você precisa, lutar, atingir as metas, o objetivo que você quer. Mas aquele que não luta por essas metas, aquele que só se acha muito forte porque ele vê alguém que sente que é mais fraco, em alguma área, de alguma forma, esse é prepotente, arrogante e na verdade é um fraco. Ele é mais fraco do que aquele que ele vê como fraco, porque ele se acha, toda pessoa que se acha, não é. Então, nós temos que observar a nossa vida, como nós estamos vivendo hoje, convivendo socialmente com as pessoas, com as situações, para que a gente possa ter um parâmetro de entendimento e autoentendimento. Então, para isso, eu convido você a se enxergar, a conhecer você. Sem o autoconhecimento fica difícil. Porque é muito fácil você ir no médico, o médico te passa um remédio e você melhora, você se cura de alguma outra coisa, está tudo certo, você vai ler alguma coisa, isso é bonitinho, tudo certinho, tudo direitinho na teoria. Mas se você não enfrentar as suas coisas interiores, o seu desconhecido interior, o seu desconhecido interno, vai ficar muito difícil você fazer alguma coisa concreta. Por isso que muita gente na Terra não consegue concretizar quase nada. Porque até tem um certo objetivo, mas a primeira ventania desaba. Isso é ser fraco. Nós precisamos ser fortes para nós, não fortes dos outros. Ser forte e enfrentar os outros. Não, isso já foi esse tempo. Nós temos que evoluir, evoluir o nosso ser. E com isso você vai cada vez mais se fortalecendo, está certo? Um beijo no teu coração, até o próximo Momentos de Amor e de Consciência.